E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, o último vídeo que eu fiz aí foi sorteando jogos. Eu sorteei pra vocês dois jogos, o Gears of War 2 e o Alan Wake, que são jogos que vocês mesmo, vocês inscritos mesmo aí, fãs do canal, passaram pra mim e eu repassei ele pra vocês aí na minha página no Facebook. Então é muito importante que vocês curtam a minha fanpage no Facebook e sempre quando eu receber algum tipo de código assim, eu vou sortear lá pra vocês. E eu acabei de receber também do Guilherme, ele me mandou os quatro códigos dos Gears of War, o 1, o 2, o 3 e o Judgment. Então eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou preparar aqui uma parada pra me sortear pra vocês e vou liberar eles lá na minha página do Facebook. Então curta a minha página do Facebook, é importante que você faça isso. Beleza? Então é o seguinte galera, aqui no Xbox Bear, que é o... esqueci o nome dele, é Willem, Willem pelo Tenet, pelo Tenet. Ele anunciou que o Xbox Game Pass já estará disponível dia 1 de setembro no Brasil. E aqui, nós estamos aqui, eu vou deixar o link na descrição, é importante que você olhe lá, você consegue ver, ter mais informações sobre o assunto. Eu não vou falar aqui no vídeo pra não ficar muito longo. Aqui nós temos aqui o Xbox Game Pass, o catálogo de jogos de A a Z e tudo mais, falando várias coisas como funciona. Vai ser o seguinte, aqui no Brasil nós teremos assinatura de R$29,90 por mês. Compensa? Cara, compensa pra caralho, mano. Ainda mais pra vocês que tem poucos jogos, velho. EAX, EAX é barato? É barato. R$60,00 por ano, catálogo de 50 jogos, jogos tops. Xbox Game Pass é um serviço mais ou menos parecido, mas como tem vários e vários jogos e toda semana vai entrando mais jogos, cara, e muitos jogos são mais antigos, provavelmente muitos desses jogos você já tem, você que já tem anos no seu Xbox. Mas pra você que tá iniciando agora e tem poucos jogos, compensa sim. Mas não tem nada falando, ó, disponível em 1º de setembro no Brasil 2017. Ainda não tem nada falando de uma assinatura anual. Eu creio que não vai ter assinatura anual. E não acha necessidade de uma assinatura anual. Isso daqui é pra você ensinar. Aquele mês, porra, tipo, aí esse mês, porra, eu tô de férias, eu tô com bastante tempo pra jogar. Faz uma assinatura de um mês, tá ligado? R$29,90, mano. O que que é R$29,90? Tá ligado? São três cervejas que você vai beber no bar ali, mano. É um lanche mais um... Cara, no mês, no mês. São dois lanches que você faz no mês e você já bate esse R$29,90. Então vale muito a pena, cara, pra você que tem poucos jogos e naquele mês você tá disponível pra jogar bastante coisa. E, tipo, naquele mês, tipo, você não jogou, sei lá, Mad Max. Vamos dar nada aqui na lista pra vocês verem aqui, que vai ser melhor pra dar um exemplo. Aqui, ó. Características adicionadas recentemente, ID do Xbox e tudo de A a Z. Clicando de A a Z, você vai ver o catálogo disponível. Todos os jogos disponíveis no catálogo hoje. Eu não sei quantos que tem, mas eu sei que tem mais de 100. Se eu não me engano, tem 112 por aí. Porque toda semana eu acho que eles vão adicionando alguns jogos a mais. Mas eu não sei se eles tiram alguns. Mas eu sei que tem 112 e pouco. Compensa, compensa pra caralho, mano. R$29,90 você não compra praticamente nenhum jogo que tá aqui, praticamente. Tá ligado? Então seria como se fosse um aluguel. Só que você vai zerar o jogo. Provavelmente, tem muitos jogos que estão aqui que são jogos de campanha. Você zerou uma vez, você não vai jogar de novo. Então, esse R$29,90 você aluga aquele jogo pelo tempo que você vai zerar. Zera ele e você tem mais cento e poucas de opções de escolhas diferentes pra você zerar também aquele mês. Então é lógico que você não vai zerar 100, 100 jogos em um mês. Então o R$29,90 ele vai servir praticamente pra 2, 3, 4 jogos, dependendo do seu tempo disponível. Tipo, você vai conseguir zerar 2, 3, 4 jogos naquele mês com o R$29,90. Então R$29,90 seria um aluguel de 2, 3, 4 jogos. Exatamente, mais ou menos. Isso dependendo do seu tempo disponível pra jogar, logicamente. Também dependendo do tempo e do tamanho do jogo. Tem jogos muito bacanas aqui, velho. Como Bioshock Infinity. Os Bioshock Infinity, né? Vamos ver aqui, ó. Borderlands também são um jogo bacana. Dead Rising 3 é um jogo foda. Dead Island, Definitive Edition. Dirt Rally. Devil May Cry, Fórmula 1 2015. Os Gears of War, tem todos aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o Judgment, o Gears of War Edition. Halo 5, Grid 2. O Halo 5 é um jogo mais de multiplayer. Então esse é um jogo que não compensa muito você pagar um mês só. A não ser que você só queira zerar a campanha. Mas se você queira jogar muito multiplayer, é melhor você comprar um jogo. Mídia física, ele tá mais ou menos aí R$30, R$40, R$50. É melhor você comprar um jogo do que pagar um aluguel. E você ficar pagando aluguel pra jogar multiplayer não compensa. O aluguel só compensa pra jogar jogos campanha. Ó, tem muitos outros jogos aqui. Tem muitos jogos de 360 também, mas... Devo valer a pena pra você que não tem ainda, que queira jogar. Ó, Lays of Fear é um jogo bacana. Mad Max é um jogo triple A foda. Limba é um jogo bacana, um indie bacana. E muitos outros jogos aqui, cara. Ó, Resident Evil. Resident Evil 0, Resident Evil 6. É... Saints Row. Saints Row. Sunset Overdrive. Muitos jogos. Tekken. E é isso daí. WWE. E toda semana. Toda semana não, mas de vez em quando eles dão atualizado também. Adiciona alguns jogos a mais aí. Não sei se eles estão retirando, se estão adicionando e retirando. Mas é mais ou menos por aí. Se tem algum jogo desse aqui, faz de conta que você queira jogar o Mad Max e... Deixa eu ver um outro aqui. O Mad Max e o Dead Rising 3. Então, são dois jogos top. Ah, eu não joguei o Dead Rising 3 nem o Mad Max. Cara, se você for comprar o Dead Rising 3. Numa promoção. Eu lembro que numa promoção ele chegou a 40 reais o Dead Rising 3. O Mad Max na live americana, ele chegou a 10 dólares. Não. Deixa eu ver se era 15 dólares. Acho que era 15 dólares. 15 dólares. Se você for comprar no Mercado Livre aí. Vai dar mais ou menos, sei lá, uns 60 reais. Por aí. 60 reais. Vamos dar exemplo de 60 reais. E o Dead Rising 40. Só isso você já gastou 100 reais pra jogar esses dois jogos. Pagando a assinatura de 29,90 no mês. Você provavelmente... Depende do seu tempo. Mas provavelmente você vai jogar e zerar esses dois jogos. E vai gastar somente 29,90. Você vai zerar os jogos. Vai ter a experiência completa do jogo. Vai conseguir todas as conquistas do jogo na sua conta. E ir pagando 29,90. Esses são apenas um exemplo. Mas você pode usar vários e vários exemplos aí. Isso vai depender do que você quer. Do que você quer jogar. E do seu disponibilidade de tempo. Beleza? Então, cara. Vale muito, muito a pena. Muito ansioso pra chegar isso aqui no Brasil. Dia 1º de setembro. Data oficial. Olhei aqui no site da Microsoft. Oficial. 29,90. Cara. Muito bacana esse serviço aí. Mais uma coisa. Agregando valor ao Xbox. E colocando o Xbox no lugar aonde ele merece. Que é entre os primeiros aí. Tá ligado? Em serviços. Em custo-benefício. Sempre pensando no consumidor. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. Comenta qualquer coisa aí. E aguarde. Em breve farei o sorteio dos códigos dos Gears of Fire. Que eu recebi da galera. E também do GIFT Card de 30 reais. São dois GIFT Cards de 30 reais. Que eu recebi também do Adilton. E agradecer a todos eles. Agradecer também ao Rafael. Que disponibilizou pra mim o Alan Wake. E agradecer ao Malakói. O Leandro. Que disponibilizou pra mim o primeiro Gears of Fire. Que eu já sorteei pra vocês. Beleza? Então, é isso aí galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. E aí